salve salve galera do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo do canal cartões de crédito e bancos digitais no vídeo de hoje vamos falar sobre a fintech nubank será que o pixfiado do nubank ainda vale a pena em 2024 entenda como funciona o pixfiado do nubank e como você consegue utilizá-lo dentro da plataforma da financeira a nubank reconhecida empresa financeira digital e implementou uma funcionalidade para seus usuários o pixfiado também conhecido como pixcrédito essa inovação permite a realização de transações sem a necessidade de haver saldo em conta sendo utilizados no lugar as linhas de crédito disponibilizados para os clientes da nubank a opção traz consigo muitas possibilidades de facilitar a situação de aperto financeiro antecedendo essa implementação da fintech o banco central já havia analisado previamente a possibilidade de liberar sua função um dos benefícios do pixcrédito é a possibilidade de pagar a transação em vez única ou em parcelas o funcionamento do pixfiado do nubank é bastante parecido com o pix comum a principal distinção é que nessa modalidade o valor da transação contará com o limite do cartão de crédito do cliente assim é um serviço de pix a operação a instantânea e acontece por meio de chave pix ou porque a recode do pix além disso a criação desse mecanismo centraliza ainda a possibilidade do pagamento integral ou parcelado permitindo que possa ser simulada a quantidade de parcelas apresentando as taxas que serão aplicadas a cada opção com isso apesar das taxas é possível realizar pagamento mesmo que não haja dinheiro integral em sua conta para usufruir do pix fiado do nubank siga os passos a seguir inicia o aplicativo do nubank no seu celular disponível para android também para ios e faça login com sua senha depois na tela inicial do aplicativo acesso área pix então clique em transferir em seguida especifica o valor da transferência e chave pix da pessoa ou empresa beneficiária cadastre todos os dados requeridos e confirma as informações prossiga com a transação selecionando o cartão de crédito define a quantidade de parcelas se aplicava confirme novamente os dados e continua a transação para finalizar usa a senha de quatro dias do seu cartão de crédito e confirma a operação por fim ao fornecer o pix fiado aos clientes e o nubank fortaleça sua estratégia de oferecer soluções inovadoras e práticas para todos a base clientes com o objetivo de aprimorar cada vez mais sua experiência bancária no mundo digital muito bom né gente mas um serviço interessante do nubank que promete ajudar a vida financeira de muitos clientes para ter acesso é só você entrar no seu aplicativo verificar se já está disponível para você ok então gente é isso que eu queria mostrar para vocês agradeço por ter assistido esse vídeo até o final peço que por gentileza curtam compartilhe com seus amigos e se possível se inscreva no nosso canal ok então fiquem todos com deus e até o próximo vídeo